Oi, eu sou Diniz Vieira e durante sete noites eu te convido a ouvir este conjunto de orações fortes de clamor e súplica ao Espírito Santo de Deus para pedir que um milagre impossível seja concedido em uma semana. Cada dia você encontrará uma oração diferente, antecedida de um exercício mental para você apresentar o seu pedido especial e ainda dizer os motivos que fazem este pedido tão urgente e necessário em sua vida. Nesta primeira noite, eu te convido a fechar os seus olhos agora. Imagine que você está de noite numa praia, olhando para o céu estrelado e também para uma bonita lua no céu. O vento sopra à sua pele e você sente uma brisa agradável. Imagine agora que você, em meio a esta praia, abre os seus braços, olhando para o céu e chama o Espírito Santo de Deus em seu socorro. Fale agora. Venha, Espírito Santo, até mim. Venha, Espírito Santo, até mim. Venha, Espírito Santo, até mim. Veja que uma luz aparece no céu. E do meio dessa luz, uma pomba branca começa a voar em sua direção. O Espírito Santo, em forma de pomba, está aqui e agora para ouvir o seu pedido e levá-lo até o trono de Deus. Fale agora o que você precisa com urgência. O que é tão necessário e urgente que você tanto precisa. O Espírito Santo, em português. Agora deixe o Espírito Santo voltar até Deus. Enquanto o sono chega e você medita estas palavras de louvor e adoração. Bendito seja o Espírito Santo que se manifesta com o poder na minha vida nesta noite de milagres. Venha nesta noite me curar, Espírito Santo. Venha nesta noite fazer milagres e me ajudar a alcançar as minhas metas, objetivos e projetos. Eu peço que aceite o meu coração humilde e receba com prazer a minha oração. Ó Espírito de bondade, derrame os seus poderosos dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Espírito abençoado, venha até mim e me dê a sua bênção. Eu coloco a minha fé e eu espero a sua generosidade. Faça a minha vida melhor com a sua misericórdia, com a sua justiça e com o seu poder. Seja Espírito Santo a minha proteção. Seja Espírito Santo a minha defesa em todos os momentos. Que o seu amor divino me ensine a ser tolerante, gentil e paciente com os meus irmãos e irmãs. Eu te ofereço e te dou a minha alma e o meu corpo, Espírito Santo, nesta noite enquanto eu durmo. Não me permita, Espírito Santo, te ofender ou esquecer em nenhum momento. Perdoe as minhas faltas e não me deixe cair no pecado. Aumente a minha fé, Espírito Santo. Aumente também a minha esperança e a minha caridade. Me dê a coragem, Espírito Santo, contra todos os ataques do inimigo. E acima de tudo me faça perseverar no amor do Altíssimo. E ajude-me a ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito de verdade que vem do Pai e causa confiança em meu coração angustiado. Hoje, enquanto eu durmo, eu peço que me ajude com a sua proteção amorosa, com o seu fogo libertador. Que a sua luz me ilumine e me fortaleça. E que os braços do Pai e o amor do Filho me apoiem para que eu possa sair de todos estes problemas. Com a sua assistência sempre amável, tudo que aflige a minha alma e o meu corpo, eu sei que será prontamente sanado pelo teu poder. Espírito Santo, fonte inesgotável de amor e de paz. Espírito Divino que limpa os caminhos. Guia-me pela sabedoria e pela piedade. E me encha de alegria e de esperança. Me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu anseio. Me escute, Espírito Santo, e derrame as suas bênçãos sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu imploro que o Senhor ilumine a minha vida e que nos próximos dias eu possa ver o milagre que eu te peço realizado para a sua honra e glória. Venha, Espírito Santo, de milagres. Encha-me, Deus, com o seu bendito Espírito Santo, para que os meus olhos vejam a tua glória. Penetre nas profundezas do meu coração, para que eu possa sempre lembrar da sua presença, Deus. Para eu fugir do pecado, me conceda um profundo respeito por ti e pelas coisas criadas à sua imagem. Ilumina-me, Espírito Santo, com as suas inspirações sagradas para que eu veja tudo sob a sua perspectiva. Me ajude a ser forte para sair de toda e qualquer situação ruim e direcione os meus passos para que eu não cometa erros, se esta for a sua vontade. Conceda-me o milagre que eu te peço nesta noite, Espírito Santo. Eu tenho tanta fé e eu sei que um milagre há de chegar para mim. Ajuda-me, Espírito Santo, eu imploro nestes momentos difíceis. Eu estou cheio de desespero e eu apresento diante de ti, esperançoso por um milagre. Cura a minha mente para que eu possa estar presente aqui neste instante sagrado, com foco absoluto em Deus e deixando para trás todos os medos e todas as dúvidas. Cura a minha mente, porque o mundo que eu vejo é o reflexo dos meus pensamentos e eu escolho e decido agora ter apenas pensamentos relacionados a Deus. Eu escolho ter apenas os pensamentos de amor e de confiança, ao invés de medo. Cura, Espírito Santo, a minha mente para que eu enxergue que eu só posso ser feliz com a minha família diante da presença de Deus. Cura a minha mente, Espírito Santo, para que eu possa aceitar a mim e aos outros como eles realmente são e que eu não julgue as pessoas e apenas aceite que Deus está conduzindo a vida de todas as pessoas e dando a liberdade para cada um fazer as suas próprias escolhas. abra o meu coração, Espírito Santo, Aumente a minha fé e fortaleça a minha esperança de ser digno das bênçãos divinas enquanto eu durmo. gratidão, Espírito de Deus, eu te agradeço bênção da Sagrada Trindade por encher a minha vida, a minha alma e todo o meu ser com o seu amor. Acenda em mim, Espírito Santo, a luz do teu poder. Espírito Divino, doce hóspede da alma, tome o meu coração e envolva-me com o fogo do seu amor. Derrama sobre mim os seus santos dons e os seus frutos. Espírito Consolador de Alegria, permita-me adorar-te e glorificar-te nesta noite enquanto eu durmo. Deixe-me, Espírito Santo, sentir a sua divina presença em meu coração. Espírito de Verdade e Vida, me deixe estar ciente do seu amor, permita-me sentir e aproveitar a sua presença. Espírito de Pureza e Consolação, não me deixe sozinho, atenda-me completamente nesta hora de angústia. Espírito de Alegria e Força, eu ofereço a minha vida, meus pensamentos e as minhas palavras. Espírito de Poder e Majestade, guia-me a partir de hoje à tomada de posse dos meus milagres. Sempre cure a minha mente colocando amor, glória e a sua paz, que será derramada em minha vida não só hoje, mas eu confio que será tudo isso derramado para todo o sempre. Eu te amo, Espírito Santo, e eu quero viver não só esta noite de milagres, mas que todas as noites que estão por vir eu possa adormecer na tua presença e obter tudo aquilo que eu preciso. Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Bendito seja o Espírito Santo que se manifesta com o poder na minha vida nesta noite de milagres. Venha nesta noite me curar, Espírito Santo. Venha nesta noite fazer milagres e me ajudar a alcançar as minhas metas, objetivos e projetos. Eu peço que aceite o meu coração humilde e receba com prazer a minha oração. Ó Espírito de bondade, derrame os seus poderosos dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Espírito abençoado, venha até mim e me dê a sua bênção. Eu coloco a minha fé e eu espero a sua generosidade. Faça a minha vida melhor com a sua misericórdia, com a sua justiça e com o seu poder. Seja, Espírito Santo, a minha proteção. Seja, Espírito Santo, a minha defesa em todos os momentos. Que o seu amor divino me ensine a ser tolerante, gentil e paciente com os meus irmãos e irmãs. Eu te ofereço e te dou a minha alma e o meu corpo, Espírito Santo, nesta noite enquanto eu durmo. Não me permita, Espírito Santo, te ofender ou esquecer em nenhum momento. Perdoe as minhas faltas e não me deixe cair no pecado. Aumente a minha fé, Espírito Santo. Aumente também a minha esperança e a minha caridade. Me dê a coragem, Espírito Santo, contra todos os ataques do inimigo. E acima de tudo me faça perseverar no amor do Altíssimo. E ajude-me a ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito de verdade que vem do Pai e causa confiança em meu coração angustiado. Hoje, enquanto eu durmo, eu peço que me ajude com a sua proteção amorosa, com o seu fogo libertador, que a sua luz me ilumine e me fortaleça, e que os braços do Pai e o amor do Filho me apoiem para que eu possa sair de todos estes problemas. Com a sua assistência sempre amável, tudo que aflige a minha alma e o meu corpo, eu sei que será prontamente sanado pelo Teu poder. Espírito Santo, fonte inesgotável de amor e de paz, Espírito Divino que limpa os caminhos, guia-me pela sabedoria e pela piedade, e me encha de alegria e de esperança. Me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu anseio. Me escute, Espírito Santo, e derrame as Suas bênçãos sobre mim nesta noite enquanto eu duro. Eu imploro que o Senhor ilumine a minha vida, e que nos próximos dias eu possa ver o milagre que eu te peço realizado, para a Sua honra e glória. Venha, Espírito Santo, de milagres. Encha-me, Deus, com o Seu bendito Espírito Santo, para que os meus olhos vejam a Tua glória, penetre nas profundezas do meu coração, para que eu possa sempre lembrar da Sua presença, Deus, para eu fugir do pecado, e me conceda um profundo respeito por Ti e pelas coisas criadas à Sua imagem. Ilumina-me, Espírito Santo, com as Suas inspirações sagradas, para que eu veja tudo sob a Sua perspectiva. Me ajude a ser forte para sair de toda e qualquer situação ruim, e direcione os meus passos para que eu não cometa erros, se esta for a Sua vontade. Conceda-me o milagre que eu te peço nesta noite, Espírito Santo. Eu tenho tanta fé e eu sei que um milagre há de chegar para mim. Ajuda-me, Espírito Santo, eu imploro nestes momentos difíceis. Eu estou cheio de desespero e eu apresento diante de Ti, esperançoso por um milagre. Cura minha mente para que eu possa estar presente aqui neste instante sagrado, com foco absoluto em Deus, e deixando para trás todos os medos e todas as dúvidas. Cura a minha mente, porque o mundo que eu vejo é o reflexo dos meus pensamentos, e eu escolho e decido agora ter apenas pensamentos relacionados a Deus. Eu escolho ter apenas os pensamentos de amor e de confiança, ao invés de medo. Cura, Espírito Santo, a minha mente, para que eu enxergue que eu só posso ser feliz com a minha família, diante da presença de Deus. Cura a minha mente, Espírito Santo, para que eu possa aceitar a mim e aos outros, como eles realmente são, e que eu não julgue as pessoas, e apenas aceite que Deus está conduzindo a vida de todas as pessoas, e dando a liberdade para cada um fazer as suas próprias escolhas. Abra o meu coração, Espírito Santo, aumente a minha fé, e fortaleça a minha esperança de ser digno das bênçãos divinas enquanto eu durmo. Gratidão, Espírito de Deus, eu te agradeço, bênção da Sagrada Trindade, por encher a minha vida, a minha alma e todo o meu ser com o seu amor. Acenda em mim, Espírito Santo, a luz do teu poder. Espírito Divino, doce hóspede da alma, tome o meu coração e envolva-me com o fogo do seu amor. Derrama sobre mim os seus santos dons e os seus frutos. Espírito Consolador de alegria, permita-me adorar-te e glorificar-te nesta noite enquanto eu durmo. Deixe-me, Espírito Santo, sentir a sua divina presença em meu coração. Espírito de verdade e vida, me deixe estar ciente do seu amor. Permita-me sentir e aproveitar a sua presença. Espírito de pureza e consolação, não me deixe sozinho, atenda-me completamente nessa hora de angústia. Espírito de alegria e força, eu ofereço a minha vida, meus pensamentos e as minhas palavras. Espírito de poder e majestade, guia-me a partir de hoje à tomada de posse dos meus milagres. Sempre cure a minha mente colocando amor, glória e a sua paz, que será derramada em minha vida não só hoje, mas eu confio que será tudo isso derramado para todos sempre. Eu te amo, Espírito Santo, e eu quero viver não só esta noite de milagres, mas que todas as noites que estão por vir, eu possa adormecer na tua presença e obter tudo aquilo que eu preciso. Que assim seja feito. Amém. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. O Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Bendito seja o Espírito Santo que se manifesta com o poder na minha vida nesta noite de milagres. Venha nesta noite me curar, Espírito Santo. Venha nesta noite fazer milagres e me ajudar a alcançar as minhas metas, objetivos e projetos. Eu peço que aceite o meu coração humilde e receba com prazer a minha oração. Ó Espírito de bondade, derrame os seus poderosos dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Espírito abençoado, venha até mim e me dê a sua bênção. Eu coloco a minha fé e eu espero a sua generosidade. Faça a minha vida melhor com a sua misericórdia, com a sua justiça e com o seu poder. Seja, Espírito Santo, a minha proteção. Seja, Espírito Santo, a minha defesa em todos os momentos. Que o seu amor divino me ensine a ser tolerante, gentil e paciente com os meus irmãos e irmãs. Eu te ofereço e te dou a minha alma e o meu corpo, Espírito Santo, nesta noite enquanto eu durmo. Não me permita, Espírito Santo, te ofender ou esquecer em nenhum momento. Perdoe as minhas faltas e não me deixe cair no pecado. Aumente a minha fé, Espírito Santo. Aumente também a minha esperança e a minha caridade. Me dê a coragem, Espírito Santo, contra todos os ataques do inimigo. E, acima de tudo, me faça perseverar no amor do Altíssimo. E ajude-me a ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de verdade que vem do Pai e causa confiança em meu coração angustiado. Hoje, enquanto eu durmo, eu peço que me ajude com a sua proteção amorosa, com o seu fogo libertador, que a sua luz me ilumine e me fortaleça, e que os braços do Pai e o amor do Filho me apoiem para que eu possa sair de todos estes problemas. Com a sua assistência sempre amável, tudo que aflige a minha alma e o meu corpo, eu sei que será prontamente sanado pelo teu poder. Espírito Santo, fonte inesgotável de amor e de paz, Espírito Divino que limpa os caminhos, guia-me pela sabedoria e pela piedade e me encha de alegria e de esperança. Me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu anseio. Me escute, Espírito Santo, e derrame as suas bênçãos sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu imploro que o Senhor ilumine a minha vida e que nos próximos dias eu possa ver o milagre que eu te peço realizado para a sua honra e glória. Venha, Espírito Santo, de milagres. Encha-me, Deus, com o seu bendito Espírito Santo, para que os meus olhos vejam a tua glória, penetre nas profundezas do meu coração, para que eu possa sempre lembrar da sua presença, Deus, para eu fugir do pecado e me conceda um profundo respeito por Ti e pelas coisas criadas à sua imagem. Ilumina-me, Espírito Santo, com as suas inspirações sagradas para que eu veja tudo sob a sua perspectiva. Me ajude a ser forte para sair de toda e qualquer situação ruim e direcione os meus passos para que eu não cometa erros, se esta for a sua vontade. Conceda-me o milagre que eu te peço nesta noite, Espírito Santo. Eu tenho tanta fé e eu sei que um milagre há de chegar para mim. Ajuda-me, Espírito Santo, eu imploro nestes momentos difíceis. Eu estou cheio de desespero e eu apresento diante de Ti, esperançoso por um milagre. Cura minha mente para que eu possa estar presente aqui neste instante sagrado, com foco absoluto em Deus e deixando para trás todos os medos e todas as dúvidas. Cura a minha mente, porque o mundo que eu vejo é o reflexo dos meus pensamentos e eu escolho e decido agora ter apenas pensamentos relacionados a Deus. Eu escolho ter apenas os pensamentos de amor e de confiança, ao invés de medo. Cura, Espírito Santo, a minha mente, para que eu enxergue que eu só posso ser feliz com a minha família, diante da presença de Deus. Cura a minha mente, Espírito Santo, para que eu possa aceitar a mim e aos outros, como eles realmente são, e que eu não julgue as pessoas e apenas aceite que Deus está conduzindo a vida de todas as pessoas e dando a liberdade para cada um fazer as suas próprias escolhas. Abra o meu coração, Espírito Santo, aumente a minha fé e fortaleça a minha esperança de ser digno das bênçãos divinas enquanto eu durmo. Gratidão, Espírito de Deus, eu te agradeço, bênção da Sagrada Trindade, por encher a minha vida, a minha alma e todo o meu ser com o seu amor. Acenda em mim, Espírito Santo, a luz do teu poder. Espírito Divino, doce hóspede da alma, tome o meu coração e envolva-me com o fogo do seu amor. Derrama sobre mim os seus santos dons e os seus frutos. Espírito Consolador de alegria, permita-me adorar-te e glorificar-te nesta noite enquanto eu durmo. Deixe-me, Espírito Santo, sentir a sua divina presença em meu coração. Espírito de verdade e vida, me deixe estar ciente do seu amor. Permita-me sentir e aproveitar a sua presença. Espírito de pureza e consolação, não me deixe sozinho, atenda-me completamente nessa hora de angústia. Espírito de alegria e força, eu ofereço a minha vida, meus pensamentos e as minhas palavras. Espírito de poder e majestade, guia-me a partir de hoje a tomada de posse dos meus milagres. Sempre cure a minha mente, colocando amor, glória e a sua paz, que será derramada em minha vida não só hoje, mas eu confio que será tudo isso derramado para todos sempre. Eu te amo, Espírito Santo, e eu quero viver não só esta noite de milagres, mas que todas as noites que estão por vir, eu possa adormecer na tua presença e obter tudo aquilo que eu preciso. que assim seja feito. Amém. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Bendito seja o Espírito Santo que se manifesta com o poder na minha vida nesta noite de milagres. Venha nesta noite me curar, Espírito Santo. Venha nesta noite fazer milagres e me ajudar a alcançar as minhas metas, objetivos e projetos. Eu peço que aceite o meu coração humilde e receba com prazer a minha oração. Ó Espírito de bondade, derrame os seus poderosos dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Espírito abençoado, venha até mim e me dê a sua bênção. Eu coloco a minha fé e eu espero a sua generosidade. Faça a minha vida melhor com a sua misericórdia, com a sua justiça e com o seu poder. Seja Espírito Santo a minha proteção. Seja Espírito Santo a minha defesa em todos os momentos. Que o seu amor divino me ensine a ser tolerante, gentil e paciente com os meus irmãos e irmãs. Eu te ofereço e te dou a minha alma e o meu corpo, Espírito Santo, nesta noite enquanto eu durmo. Não me permita, Espírito Santo, te ofender ou esquecer em nenhum momento. Perdoe as minhas faltas e não me deixe cair no pecado. Aumente a minha fé, Espírito Santo. Aumente também a minha esperança e a minha caridade. Me dê a coragem, Espírito Santo, contra todos os ataques do inimigo. E acima de tudo, me faça perseverar no amor do Altíssimo. E ajude-me a ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito de verdade que vem do Pai e causa confiança em meu coração angustiado. Hoje, enquanto eu durmo, eu peço que me ajude com a sua proteção amorosa, com o seu fogo libertador, que a sua luz me ilumine e me fortaleça e que os braços do Pai e o amor do Filho me apoiem para que eu possa sair de todos estes problemas. Com a sua assistência sempre amável, tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo, eu sei que será prontamente sanado pelo teu poder. Espírito Santo, fonte inesgotável de amor e de paz, Espírito Divino que limpa os caminhos, guia-me pela sabedoria e pela piedade e me encha de alegria e de esperança. Me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu anseio. Me escute, Espírito Santo, e derrame as suas bênçãos sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu imploro que o Senhor ilumine a minha vida e que nos próximos dias eu possa ver o milagre que eu te peço realizado para a sua honra e glória. Venha, Espírito Santo, de milagres. Encha-me, Deus, com o seu bendito Espírito Santo para que os meus olhos vejam a tua glória. Penetre nas profundezas do meu coração para que eu possa sempre lembrar da sua presença, Deus, para eu fugir do pecado e me conceda um profundo respeito por ti e pelas coisas criadas à sua imagem. Ilumina-me, Espírito Santo, com as suas inspirações sagradas para que eu veja tudo sob a sua perspectiva. Me ajude a ser forte para sair de toda e qualquer situação ruim e direcione os meus passos para que eu não cometa erros se esta for a sua vontade. Conceda-me o milagre que eu te peço nesta noite, Espírito Santo. Eu tenho tanta fé e eu sei que um milagre há de chegar para mim. Ajuda-me, Espírito Santo, eu imploro nestes momentos difíceis. Eu estou cheio de desespero e eu apresento diante de ti esperançoso por um milagre. Cura minha mente para que eu possa estar presente aqui neste instante sagrado, com foco absoluto em Deus e deixando para trás todos os medos e todas as dúvidas. Cura a minha mente, porque o mundo que eu vejo é o reflexo dos meus pensamentos e eu escolho e decido agora ter apenas pensamentos relacionados a Deus. Eu escolho ter apenas os pensamentos de amor e de confiança, ao invés de medo. Cura, Espírito Santo, a minha mente para que eu enxergue que eu só posso ser feliz com a minha família diante da presença de Deus. Cura a minha mente, Espírito Santo, para que eu possa aceitar a mim e aos outros como eles realmente são e que eu não julgue as pessoas e apenas aceite que Deus está conduzindo a vida de todas as pessoas e dando-a liberdade para cada um fazer as suas próprias escolhas. Abra o meu coração, Espírito Santo, aumente a minha fé e fortaleça a minha esperança de ser digno das bênçãos divinas enquanto eu durmo. Gratidão, Espírito de Deus. Eu te agradeço, bênção da Sagrada Trindade, por encher a minha vida, a minha alma e todo o meu ser com o Seu amor. Acenda em mim, Espírito Santo, a luz do Teu poder. Espírito Divino, doce hóspede da alma, tome o meu coração e envolva-me com o fogo do Seu amor. Derrama sobre mim os Seus santos dons e os Seus frutos. Espírito Consolador de alegria, permita-me adorar-Te e glorificar-Te nesta noite enquanto eu durmo. Deixe-me, Espírito Santo, sentir a Sua divina presença em meu coração. Espírito de verdade e vida, me deixe estar ciente do Seu amor. Permita-me sentir e aproveitar a Sua presença. Espírito de pureza e consolação, não me deixe sozinho. Atenda-me completamente nesta hora de angústia. Espírito de alegria e força, eu ofereço a minha vida, meus pensamentos e as minhas palavras. Espírito de poder e majestade, guia-me a partir de hoje à tomada de posse dos meus milagres. Sempre cure a minha mente colocando amor, glória e a Sua paz, que será derramada em minha vida não só hoje, mas eu confio que será tudo isso derramado para todos sempre. Eu Te amo, Espírito Santo, e eu quero viver não só esta noite de milagres, mas que todas as noites que estão por vir, eu possa adormecer na Tua presença e obter tudo aquilo que eu preciso. que assim seja feito. Amém. Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Bendito seja o Espírito Santo que se manifesta com o poder na minha vida nesta noite de milagres. venha nesta noite venha nesta noite me curar o Espírito Santo venha nesta noite fazer milagres e me ajudar a alcançar as minhas metas objetivos e projetos. Eu peço que aceite o meu coração humilde e receba com prazer a minha oração. ó Espírito de bondade derrame os seus poderosos dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Espírito abençoado venha até mim e me dê a sua bênção. Eu coloco a minha fé e eu espero a sua generosidade. Faça a minha vida melhor com a sua misericórdia com a sua justiça e com o seu poder. Seja Espírito Santo a minha proteção. Seja Espírito Santo a minha defesa em todos os momentos que o seu amor divino me ensine a ser tolerante gentil e paciente com os meus irmãos e irmãs. Eu te ofereço e te dou a minha alma e o meu corpo Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Não me permita Espírito Santo te ofender ou esquecer em nenhum momento. Perdoe as minhas faltas e não me deixe cair no pecado. Aumente a minha fé Espírito Santo. Aumente também a minha esperança e a minha caridade. Me dê a coragem Espírito Santo contra todos os ataques do inimigo e acima de tudo me faça perseverar no amor do Altíssimo e ajude-me a ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito de verdade que vem do Pai e causa confiança em meu coração angustiado. Hoje, enquanto eu durmo, eu peço que me ajude com a sua proteção amorosa, com o seu fogo libertador, que a sua luz me ilumine e me fortaleça e que os braços do Pai e o amor do Filho me apoiem para que eu possa sair de todos estes problemas. com a sua assistência sempre amável, tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo, eu sei que será prontamente sanado pelo teu poder. Espírito Santo, fonte inesgotável de amor e de paz, Espírito Divino que limpa os caminhos, guia-me pela sabedoria e pela piedade e me encha de alegria e de esperança. me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu anseio. Me escute, Espírito Santo, e derrame as suas bênçãos sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu imploro que o Senhor ilumine a minha vida e que nos próximos dias eu possa ver o milagre que eu te peço realizado para a sua honra e glória. Venha, Espírito Santo, de milagres. Encha-me, Deus, com o seu bendito Espírito Santo para que os meus olhos vejam a tua glória, penetre nas profundezas do meu coração, para que eu possa sempre lembrar da sua presença, Deus, para eu fugir do pecado e me conceda um profundo respeito por ti e pelas coisas criadas à sua imagem. Ilumina-me, Espírito Santo, com as suas inspirações sagradas para que eu veja tudo sob a sua perspectiva. Me ajude a ser forte para sair de toda e qualquer situação ruim e direcione os meus passos para que eu não cometa erros, se esta for a sua vontade. Conceda-me o milagre que eu te peço nesta noite, Espírito Santo. Eu tenho tanta fé e eu sei que um milagre há de chegar para mim. Ajuda-me, Espírito Santo, eu imploro nestes momentos difíceis. Eu estou cheio de desespero e eu apresento diante de ti, esperançoso por um milagre. Cura minha mente para que eu possa estar presente aqui neste instante sagrado, com foco absoluto em Deus e deixando para trás todos os medos e todas as dúvidas. Cura a minha mente porque o mundo que eu vejo é o reflexo dos meus pensamentos e eu escolho e decido agora ter apenas pensamentos relacionados a Deus. Eu escolho ter apenas os pensamentos de amor e de confiança ao invés de medo. Cura, Espírito Santo, a minha mente para que eu enxergue que eu só posso ser feliz com a minha família diante da presença de Deus. cura a minha mente, Espírito Santo, para que eu possa aceitar a mim e aos outros como eles realmente são e que eu não julgue as pessoas e apenas aceite que Deus está conduzindo a vida de todas as pessoas e dando a liberdade para cada um fazer as suas próprias escolhas. Abra o meu coração, Espírito Santo, aumente a minha fé e fortaleça a minha esperança de ser digno das bênçãos divinas enquanto eu durmo. Gratidão, Espírito de Deus, eu te agradeço bênção da Sagrada Trindade por encher a minha vida, a minha alma e todo o meu ser com o seu amor. Acenda em mim, Espírito Santo, a luz do teu poder. Espírito Divino, doce hóspede da alma, tome o meu coração e envolva-me com o fogo do seu amor. Derrama sobre mim os seus santos dons e os seus frutos. Espírito Consolador de alegria, permita-me adorar-te e glorificar-te nesta noite enquanto eu durmo. Deixe-me, Espírito Santo, sentir a sua divina presença em meu coração. Espírito de verdade e vida, me deixe estar ciente do seu amor. permita-me sentir e aproveitar a sua presença. Espírito de pureza e consolação, não me deixe sozinho, atenda-me completamente nessa hora de angústia. Espírito de alegria e força, eu ofereço a minha vida, meus pensamentos e as minhas palavras. Espírito de poder e majestade, guia-me a partir de hoje à tomada de posse dos meus milagres. Sempre cure a minha mente colocando amor, glória e a sua paz, que será derramada em minha vida não só hoje, mas eu confio que será tudo isso derramado para todos sempre. Eu te amo, Espírito Santo, e eu quero viver não só esta noite de milagres, mas que todas as noites que estão por vir, eu possa adormecer na tua presença e obter tudo aquilo que eu preciso. Que assim seja feito. Amém. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. bendito seja o Espírito Santo que se manifesta com o poder na minha vida nesta noite de milagres. Venha nesta noite me curar, Espírito Santo. Venha nesta noite fazer milagres e me ajudar a alcançar as minhas metas, objetivos e projetos. eu peço que aceite o meu coração humilde e receba com prazer a minha oração. Ó Espírito de bondade, derrame os seus poderosos dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Espírito abençoado, venha até mim e me dê a sua bênção. Eu coloco a minha fé e eu espero a sua generosidade. faça a minha vida melhor com a sua misericórdia, a sua justiça e com o seu poder. Seja Espírito Santo a minha proteção. Seja Espírito Santo a minha defesa em todos os momentos. Que o seu amor divino me ensine a ser tolerante, gentil e paciente com os meus irmãos e irmãs. Eu te ofereço e te dou a minha alma e o meu corpo, Espírito Santo, nesta noite enquanto eu durmo. Não me permita, Espírito Santo, te ofender ou esquecer em nenhum momento. Perdoe as minhas faltas e não me deixe cair no pecado. Aumente a minha fé, Espírito Santo. Aumente também a minha esperança e a minha caridade. Me dê a coragem, Espírito Santo, contra todos os ataques do inimigo. E acima de tudo me faça perseverar no amor do Altíssimo e ajude-me a ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito de verdade que vem do Pai e causa confiança em meu coração angustiado, hoje, enquanto eu durmo, eu peço que me ajude com a sua proteção amorosa, com o seu fogo libertador, que a sua luz me ilumine e me fortaleça e que os braços do Pai e o amor do Filho me apoiem para que eu possa sair de todos estes problemas. Com a sua assistência sempre amável, tudo que aflige a minha alma e o meu corpo, eu sei que será prontamente sanado pelo teu poder. Espírito Santo, fonte inesgotável de amor e de paz, Espírito Divino que limpa os caminhos, guia-me pela sabedoria e pela piedade e me encha de alegria e de esperança. Me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu anseio. Me escute, Espírito Santo, e derrame as suas bênçãos sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu imploro que o Senhor ilumine a minha vida e que nos próximos dias eu possa ver o milagre que eu te peço realizado para a sua honra e glória. Venha, Espírito Santo, de milagres. Encha-me, Deus, com o seu bendito Espírito Santo para que os meus olhos vejam a tua glória, penetre nas profundezas do meu coração, para que eu possa sempre lembrar da sua presença, Deus, para eu fugir do pecado e me conceda um profundo respeito por ti e pelas coisas criadas à sua imagem. ilumina-me, Espírito Santo, com as suas inspirações sagradas para que eu veja tudo sob a sua perspectiva. Me ajude a ser forte para sair de toda e qualquer situação ruim e direcione os meus passos para que eu não cometa erros, se esta for a sua vontade. Conceda-me o milagre que eu te peço nesta noite, Espírito Santo. Eu tenho tanta fé e eu sei que um milagre há de chegar para mim. Ajuda-me, Espírito Santo, eu imploro nestes momentos difíceis. Eu estou cheio de desespero e eu apresento diante de ti esperançoso por um milagre. Cura minha mente para que eu possa estar presente aqui neste instante sagrado, com foco absoluto em Deus e deixando para trás todos os medos e todas as dúvidas. Cura a minha mente porque o mundo que eu vejo é o reflexo dos meus pensamentos e eu escolho e decido agora ter apenas pensamentos relacionados a Deus. Eu escolho ter apenas os pensamentos de amor e de confiança ao invés de medo. Cura, Espírito Santo, a minha mente para que eu enxergue que eu só posso ser feliz com a minha família diante da presença de Deus. Cura a minha mente, Espírito Santo, para que eu possa aceitar a mim e aos outros como eles realmente são e que eu não julgue as pessoas e apenas aceite que Deus está conduzindo a vida de todas as pessoas e dando a liberdade para cada um fazer as suas próprias escolhas. Abra o meu coração, Espírito Santo, aumente a minha fé e fortaleça a minha esperança de ser digno das bênçãos divinas enquanto eu durmo. Gratidão, Espírito de Deus, eu te agradeço bênção da Sagrada Trindade por encher a minha vida, a minha alma e todo o meu ser com o seu amor. Acenda em mim, Espírito Santo, a luz do teu poder. Espírito Divino, doce hóspede da alma, tome o meu coração e envolva-me com o fogo do seu amor. Derrama sobre mim os seus santos dons e os seus frutos. Espírito Consolador de alegria, permita-me adorar-te e glorificar-te nesta noite enquanto eu durmo. Deixe-me, Espírito Santo, sentir a sua divina presença em meu coração. Espírito de verdade e vida, me deixe estar ciente do seu amor. Permita-me sentir e aproveitar a sua presença. Espírito de pureza e consolação, não me deixe sozinho. Atenda-me completamente nessa hora de angústia. Espírito de alegria e força, eu ofereço a minha vida, meus pensamentos e as minhas palavras. Espírito de poder e majestade, guia-me a partir de hoje à tomada de posse dos meus milagres. Sempre cure a minha mente colocando amor, glória e a sua paz que será derramada em minha vida não só hoje, mas eu confio que será tudo isso derramado para todo o sempre. Eu te amo, Espírito Santo, e eu quero viver não só esta noite de milagres, mas que todas as noites que estão por vir, eu possa adormecer na tua presença e obter tudo aquilo que eu preciso. Que assim seja feito. Amém. 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 Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. o Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Eu acredito que em sete noites o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, eu sou abençoado pelo Espírito Santo com o poder de receber milagres urgentes. O Espírito Santo transforma a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. O Espírito Santo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.